A luta vai ser grande, tem os gigantes, tem os inimigos, tem a inveja, tem gente querendo me prejudicar, tem lutas pela frente, tem coisas que eu não estava imaginando que eu ia passar, mas tem Deus comigo. Se você crer que Deus é com você, o que se levantar contra você cai. Uai, seu app de vídeos curtos.